Ping Pong Bebé King Sou bebê T-Rex Mas estou com medo Tudo é tão assustador O som das folhas O som do vento E aquela sombra assustadora Sou bebê T-Rex Mas estou com medo Tudo é tão assustador Quando eu crescer E ficar grande e forte Será que eu vou ser o rei dinossauro? O assustado bebê T-Rex Mamãe T-Rex e o bebê T-Rex Saíram juntos para caçar Mas o bebê T-Rex parece estar com muito medo Agora Mamãe Eu não consigo Como eu posso morder um dinossaurão com esses meus dentinhos? Estou com muito medo Você vai conseguir É só tentar O que é isso? É apenas um bebê dinossauro? Vamos comer umas folhas Ah não O bebê T-Rex tinha medo de muitas coisas Até mesmo de coisas pequenas A mamãe T-Rex se lembrou quando Mamãe me ajude Tem um dinossauro grande Ele está tentando me atacar Eles são apenas pequenos mussauros bebês Mamãe! Olha! É um dinossauro muito, muito grande! Aquele dinossauro é um apatossauro Ele é muito grande Mas é um dinossauro herbívoro muito gentil Mamãe! Mamãe! Tem um dinossauro assustador lá no céu! E se eles nos jogarem para longe com as suas asas? Aquele é o Pteranodonte Um réptil voador Os T-Rex são os reis de todos os dinossauros Eu tenho que ensinar o bebê T-Rex a ser corajoso Meu amor Você não pode ficar me seguindo para sempre Você é um dinossauro carnívoro forte Mostre a eles o quão forte você é Ah! Não! Não posso! Não consigo fazer nada sozinho! Você vai se sair bem sozinho Você é um T-Rex O rei dos dinossauros A mamãe T-Rex Mandou o bebê T-Rex Para longe Provavelmente não tem ninguém lá na praia, certo? Ah! O que é isso? Socorro! Como eu cheguei tão longe? Eu corro muito rápido! Será que é por causa das minhas pernas fortes? Eu tenho que correr novamente! Elchirax! Salve-se quem puder! Eles estão comendo de mim! O bebê T-Rex reuniu coragem para escalar a montanha rochosa! Opa! Opa! É um T-Rex! Que lindo! Que lindo! Eles disseram que eu sou o assustador! Acho que a minha voz estava um pouco alta! Ela parecia muito forte! Mas eu estou ficando com fome! Isso! Muito bem! Você está muito bem! Talvez eu deveria caçar! Lá vou eu! Eu sou o valente Bebê T-Rex! Estou satisfeita que eu mandei ele se virar! O corajoso Bebê T-Rex! Um dia o Bebê T-Rex também será um grande caçador! Réptil Tirano Tirano Tirano-Tiranossauro-Rex! Pescoço comprido Brachiosauro-Rex! Herbívoro de cabeça pequena Musauro-Rex! Herbívoro maciço Apatossauro-Rex! Fico comprido Pteranodonte! Bom, bom, bom! Tique, tique, bom! Bom, bom, bom! Bom, do, do, é! Heredino, vamos comer Comida gostosa pra você Olhas verdes bem fresquinhas Frutas ou insetos crocantes Leboas, frutas doces Insetos! Não, não, estou com fome! Alimentando o Bebê Dinossauro Chovia na floresta dos dinossauros há dias Venham, crianças, saiam! Finalmente o sol saiu! A nossa floresta está uma bagunça! Quando nós vamos conseguir limpar tudo isso? O que está acontecendo? Olha, é um bebê dinossauro! É um bebê dinossauro! Oh, ele é tão fofo! Parece que machucou a perninha! Oh, coitado! Ah, estou com fome! Com fome? Ah, não! Não, tá bom, então vamos te dar comida! Nós vamos! Bom! Acho que poderíamos! Mas ele parece assustador! Oi, pequenino! Aqui tem umas frutas! Você vai gostar muito! Por que você não está comendo? Vai! Experimente! Ah, foi muito difícil colher as frutas! Ah, o que será que eu vou fazer? E que tal esses insetos que eu trouxe pra você? Eles são saudáveis e gostosos! Ah, é uma delícia! Vai, experimente! Coma assim! Eu trouxe comida! Ah, experimente essas folhas frescas! O que acha? Não parece gostoso? Por que você não come? Ele não comeu as frutas e os insetos também! Para um carnívoro é preciso dar carne! O que é? O sábio Trudonte! Com dois chifres, dentes pontudos, garras afiadas e uma cauda forte! Este dinossauro é... O que é? Um alossauro! Isso mesmo! Este bebê é um alossauro carnívoro! Se não acreditam, eu vou mostrar! Vejam! Olha! O bebê está comendo mesmo! Se ele é mesmo um alossauro, é melhor mandar ele embora! Ele ainda é bebê, então não é perigoso! É! Além disso, sua perna está machucada! Não podemos abandoná-lo! Mas, e se a mãe dele vier procurar por ele? Hum! Então, que tal isso? Esta é a floresta do alossauro? É fria e assustadora! Deixa ele aqui e vamos embora! Olha, pequenino! Se você esperar aqui, sua mãe virá te buscar! E quando você crescer, não se esqueça de nós! Eu sou a Ormito Mimo e... Tá bom, tá bom, tá bom! Vamos! Vamos sair daqui! Tchau, pequenino! Os dinossauros bonzinhos levaram o pequeno alossauro de volta para a sua floresta. Amiguinho, cresça saudável e fique forte! Parece um avestruz Ornito Mimo Cabeça dura Stegoceras Crista na cabeça Parasauro Lofo Cérebro grande Trudonte O Predador Feroz Alossauro Bum, bum, bum Tique, tique, bum Bum, bum, bum Bundo de doé! Por que eu sou tão feio assim? Eu tenho três chifres Na minha fronte Todo mundo zomba de mim Eu queria que os chifres desaparecessem Os Chifres Legais do Triceratops Ei, pessoal! Venham brincar! Venham brincar! Ah, Piscitacossauro! Para de me imitar! Para de me imitar! Ah, imitadora! Imitador! Esta é a Piscitacossauro A piadista Conhecida como Lagarto Papagaio Pelo seu bico de papagaio Oi, pessoal! Oi, Maia Saura! Querem brincar do que hoje? Que tal um jogo de adivinhar o dinossauro? Eu falo as características E vocês adivinham! Tá bom! Eu sou muito bom nesse jogo Vai ser difícil ganhar de mim Veremos! Vamo jogar! Cabeça dura dura, supercabeçada! Pachycefalossauro! Pachycefalossauro! Pachycefalose, parece paparinho! Mimo, mimo, galho e mimo! Uau! Vocês são bons! Mas o próximo não vai ser fácil! Esse dinossauro feio tem três chifres na fronte! Ah, três chifres na fronte? Ah, é um Triceratops de três chifres! Ah, 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 ah! Que engraçado! Ah, 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 ah! Ai, ai! O Triceratops ouviu toda a conversa! Por que eu sou tão feio? Ah, por que eu tenho esses chifres feios que são inúteis? Querido, o que foi? Ninguém gosta de mim por causa dos meus chifres! Para que servem esses chifres? Esses chifres nos protegem! Até os grandes carnívoros têm medo deles! Verdade! Mais tarde algum dia, seus amigos apreciarão o seu bom coração! Tem certeza? É claro! É claro! O Triceratops criou coragem e voltou para onde seus amigos estavam! E então... Ah, seu gelato é rápido! Podem tentar, mas não conseguirão fugir! Pegaremos vocês! Com as nossas afiadíssimas... Garras! Ah, não! Ei, deixem os meus amigos em paz! Ah! De onde você surgiu? Você vai pagar por isso! Ah! Ai! Triceratops! Ah! Deixa essa caçada pra lá! Uau! O valente Triceratops enfrentou os Velociraptors! Nunca mais voltem aqui! Ou vão se arrepender! Verdade! Vão se arrepender! Ah, eu não sabia que os seus chifres eram tão legais! Bom, eu sabia que eram legais! Você não falou que eram feios? Tchiu! Você também falou! Nunca falei isso! Muito obrigada por nos salvar! Desculpe por zombarmos de você! Podemos ser amigos? Claro, eu vou adorar! Será um prazer ajudá-los com esses chifres! E assim, os pequenos dinossauros se tornaram bons amigos! Três chifres Triceratops Pequeno e veloz Y-Fodonte Bico de papagaio Piscitacossauro Bico de pato Maiasaura Ladrão astuto Velociraptor Bum, bum, bum! Tchiqui, tchiqui, bum! Bum, bum, bum! Bundo de noé! Olá, senhora dinossauro! Bipitim! Você é minha mãe, minha mãe! Você tem braços curtos como eu! Você é minha mãe, minha mãe! Mãe! Você é minha mãe? Oh, é tão escuro aqui! Um bebê dinossauro acabou de sair do ovo. Por que isso não sai? Mãe! Mãe! Cadê a minha mãe? Com uma parte da casca na cabeça, o pequeno dinossauro foi à floresta para encontrar sua mãe. Eu nunca vi a minha mãe. Mas acho que os braços dela são curtos como os meus. E ela deve andar em duas pernas também. Ai, ai, ai! Ah, não! Me desculpe. Ah, tudo bem. Ah, por acaso você também anda com duas pernas? Bom, às vezes eu ando com as quatro pernas, mas quase sempre eu ando com duas. É sério? Eu ando com duas pernas desse jeito. Oh, suas pernas dianteiras são curtas igual aos meus braços. Hum, será que você é minha mãe? Ah, não! Eu sou uma iguanodonte. Que tipo de dinossauro você é? Vamos ver o seu rostinho. Ah! A iguanodonte soube imediatamente que tipo de dinossauro o filhote era. Este bebê é assustador. Vai embora! Ah, espera! Por favor, me pare que eu sou... Ai! 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 Então sou assustador. Minha mãe deve ser assustadora também. Ah! Acho que eu deveria ir pra lá procurar minha mãe. Ai! 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 As pedras estão se mexendo! Ah! Olá! Eu sou o Estegossauro. Você poderia descer das minhas costas? Ah! Me desculpe. Segure nas placas das minhas costas e desça com cuidado. Ah! Ah! Obrigado! Obrigado! Você é tão legal! Para isso! Buenos vardır! nascem com essas placas. Oh! Então terei que continuar procurando a minha mãe. Espero que a encontre. Hum! Esse bebê parece tão familiar. Onde será que eu já vi esse rosto? Olá, pequenino. Uau! Você é muito alto. É. O meu pescoço é comprido também. Você consegue ver a minha mãe? A sua mãe? Oh! Você é... Eu acho que a sua mãe está te procurando. Por isso, todo mundo está fugindo. É mesmo? Mas quem é a minha mãe? A sua mãe é a enorme e aterrorizante tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex? Sim, é a sua mãe. Ela está aqui. Mamãe! Finalmente, o bebê T-Rex encontrou a sua mãe. Dentes afiados, pernas fortes e braços curtos. O que vocês acham? Eles se parecem? O rei dos dinossauros. Tiranossauro Rex. Dinossauro herbívoro. Iguanodonte. Dinossauro com placas. Estegossauro. Dinossauro enorme. Diplodoco. Perdi meu ninho. Onde estão meus ovinhos? Por aqui, por ali. Os meus ovinhos, onde é que estão? Meus bebês? Onde estão meus bebês? Achei meu ninho e os meus ovinhos. É uma ladra. É uma ladra. Meus ovinhos. Sai de perto deles. Eu não sou uma ladra de ovos. Ouve Raptor, a ladra de ovos. Achei que tinha deixado ali mesmo. Bem na frente da árvore mais alta. Onde eles podem estar? Estão por aqui? Ou por ali? A mamãe Protocerátopes estava procurando o seu ninho. Mas parece que ela não encontrou. Oh, flores! Como são lindas! Já que meus bebês são tão lindos quanto elas, eles devem estar por perto. Vamos ver se estão... Ah, não! Não! Se afasta! Saia daqui! O que você está fazendo aqui? Está tentando roubar os meus bebês! Como é? Esse ninho é meu! Talvez ela não seja uma ladra. Não, não! Eu devo ter razão. Socorro! Socorro! Tem uma ladra de ovos aqui! Depois de ouvir a Protocerátopes, os dinossauros começaram a se reunir um por um. O que é isso? Alguém deve ter roubado os ovos dela. O que aconteceu? Muito bem. Essa ladra de ovos! Ela tentou roubar os meus ovos enquanto eu fui tomar água. Você é mesmo uma ladra de ovos? Uau! Você com certeza parece uma ladra de ovos. Uau! Eu não posso acreditar. Sério? Não! Isso não é verdade! Por favor, me escutem! Por que temos que ouvir você? Você deve ser uma ladra de ovos! Não! Eu não sou! Esses ovos são meus! Eu não acredito! Agora está dizendo que são seus ovos! Nesse momento, Trudonte apareceu! Os Trudontes eram conhecidos por serem sábios entre os dinossauros. Que confusão é essa? Ela foi pega roubando os meus ovos e agora está dizendo que são dela! Isso não é verdade! Ela apareceu de repente e começou a me chamar de ladra! Em momentos assim, precisamos pensar. Deixe-me ver. Ah! Eu tenho uma ideia! Como são dez ovos, cada uma deve pegar cinco. O quê? Esperem! Vou dividir igualmente para vocês. Oh, não! Você não pode! Os bebês podem se machucar se pegá-los desse jeito. O que devemos fazer? Como tem dez ovos e duas mães, esta é a melhor saída. Então, teria uma ideia melhor? Pode pegá-los! É porque não são seus ovos! Está sim! Que ladra de ovos! Hum, já sei! Já que você estava preocupada com a segurança dos ovos, você deve ser a verdadeira mãe. Mas e quanto a mim? Eu também sou mãe! Também não quero que meus bebês se machuquem! Mas você não teve o mesmo desejo de proteger seus ovos. Além do mais, o tempo vai resolver isso. Oh! Foi então que os bebês começaram a nascer. Olha! Onde estava certo? Olha! Ainda acha que sou uma ladra? Eles parecem comigo! São meus bebês! Oh, me desculpe! Então, onde estão os meus ovos? Está todo mundo aqui! Onde está a mamãe protocerátopes? O que você está fazendo aqui? Os seus bebês estão nascendo debaixo da árvore guinco! Depressa! Oh! Árvore guinco! Então, eu preciso ir agora! Ah! Meus bebês! Eu amo tanto vocês! Com certeza! A Ovihaptor não era uma ladra de ovos. Ela era a verdadeira mãe. Os bebês protocerátopes logo conhecerão a mãe deles também. O sósia do rinoceronte é o protocerátopes! Crista de galinha Ovihaptor! Dinossauro sábio Trudonte! Pequeno e rápido Ipsilofodonte! O mestre da cabeçada Paquicefalossauro! O dinossauro mais assustador Sim, sou eu o alossauro Todos que me veem ficam assustados Logo eu o alossauro O dinossauro mais forte de todos Sim, sou eu o alossauro Apesar de eu ser muito jovem pequenino Logo eu vou ser o dinossauro mais feroz Uau! Eu sou um alossauro Na floresta onde os alossauros vivem os bebês alossauros se reuniram Hum, o que está acontecendo? Minha mamãe disse para nunca sair da floresta porque lá tem dinossauros assustadores Ah, fala sério Nós os alossauros somos os dinossauros mais assustadores do mundo inteiro De jeito nenhum ouvi dizer que tem outros dinossauros mais fortes do que nós Não mesmo Se existem dinossauros mais fortes fora da floresta Eu vou rugir e me livrar deles Então por que não vamos? Eu não quero ir Eu também não quero Ah, seus medrosos Tá bom Eu vou sozinho Hehehe O que faremos? Eu acho que está indo Nós não devíamos pará-lo? O bebê alossauro saiu da floresta e viu um espinossauro na água Eu sou o grande alossauro Quem é você? Ah Eu sou o espinossauro Eu estou caçando peixe Então fique de boca fechada Eu vou mostrar para ele que eu sou um ótimo caçador Preste atenção É assim que se caça Socorro! Você nem sabe como se caça O que está querendo me mostrar? É assim que se caça Você gostaria de voltar para a água? Hoje não Talvez numa próxima Ai 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 Eu estou ficando com fome Ai Preciso comer algo O alossauro estava muito faminto Enquanto percorria o caminho avistou um cárcarodontossauro caçando Eu vou roubar a comida dele Eu estou faminto Me dê essa carne Vou morder seu pescoço se não der Eu sou o grande alossauro Estou faminto Então me dê sua comida Então me dê sua comida Hum Esse pequenino não tem medo Você não entendeu o que eu disse? É melhor tomar cuidado Olha esses dentes Vou lhe dar uma chance dessa vez Vá Tá bom Aproveite sua comida Ah 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 Eu não posso voltar para casa sim Ah O próximo dinossauro que eu vir Vou mostrar como eu sou forte e assustador Ah Ah Eu sou o poderoso alossauro Quem é você? Eu sou o tiranossauro Um réptil tirano Um réptil tirano? Mas ele tem braços curtos e apenas duas garras Ei Que fofo O que? Você disse fofo? Vou lhe mostrar minha cauda poderosa E dentes afiados Ah Ah Ele é assustador Ah Senhor T-Rex Eu Não queria brigar com você Ah O alossauro voltou para a floresta envergonhado Onde se encontravam seus amigos Ah Seja bem-vindo Você encontrou outros dinossauros? Sim Você está bem? Parece que está muito cansado Quem? Eu? Eu não Eu sou o poderoso alossauro Eu sou o forte e assustador Então Me leve com você amanhã Eu também Eu sempre quis sair da floresta Ah Não, não, não Agora não Ainda somos pequenos e jovens Iremos quando estivermos mais velhos Ah Isso mesmo Eles ainda são pequenos Mas logo Eles se tornarão alossauros fortes e assustadores Os melhores caçadores Alossauros Caçador de peixe Espinossauro Réptil tirano Tiranossauro rex Dentes de tubarão Cárcarodontossauro Cárcarodontossauro Corrida de dinossauros Senhoras e senhores Hoje é o dia da corrida de dinossauros Eu sou o peteranodonte e serei o apresentador Na linha de largada Está a vencedora do ano passado A Galimimo E nas laterais estão o anquilosauro e o brachiosauro Ei, anquilosauro Você vai competir também? Deve ter sido difícil chegar até aqui com essas pernas curtinhas Seu lerdo O que? Lerdo? Se eu ganhar Vocês tem que parar de zombar de mim Você acha que vai ganhar de mim? Quando eu começar a correr Ninguém conseguirá acompanhar essas pernas longas Eu sou o dinossauro mais veloz Galimimo Ai! Ai! Uau! O seu corpo é enorme Você deve ser muito pesado Você consegue correr? Não preciso correr Porque meus passos são largos Andei só um pouquinho e já estou com fome de novo Por que eu estou sempre com fome? Muito bem! Silêncio, pessoal! Em seus lugares Prontos? Já! Ah! Galimimo e brachiosauro estão lado a lado Ele é mais veloz do que eu pensava Mas que cheiro é esse? É o cheiro da minha fruta favorita Eu vou comer algumas e depois volto a correr Ah! O brachiosauro está parando para comer frutas no meio da corrida Obrigada por desistir! Não estou vendo o anquilossauro Acho que eu vou ganhar agora Que calor! Vou descansar um pouco Na verdade, eu estou tão cansada Ah, galimimo, como você consegue dormir no meio da corrida? Ah, parece que não tem jeito Vou ver onde está o anquilossauro e depois te conto Ah, anquilossauro! Nesse ritmo é melhor desistir Desistir? Eu não vou desistir Minhas pernas fortes não precisam descansar Eu não sei o que significa desistir Uau! Que espírito de competidor! Vamos ver o brachiosauro de novo! Ai, ai! O brachiosauro comeu todas as frutas da árvore Pare de comer! É hora de voltar para a corrida! Ah! Olha lá! Estou vendo o anquilossauro outra vez! Eu nunca desisto! Ah! Anquilossauro, você está indo muito bem! Força aí! Anquilo! Anquilo! Anquilossauro! Logo mais teremos um vencedor! Ah! Eu cheguei primeiro! Ganhei! Ganhei! Ha, 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 ha! O vencedor da corrida de dinossauros é o anquilossauro! Ah! O quê? Isso não é possível! Ali vimos! Você não pode mais me provocar! Ah! Eu perdi a corrida! Ah! Você é mesmo incrível! É um prazer anunciar que o anquilossauro ganhou a corrida! Ah! O brachiosauro está vindo? Ou será que ele... Nham, nham! Que delícia! Nham, 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 nham! Dinossauro meio ave, galimimo! Corpo de armadura, anquilossauro! Pescoçudo e guloso, brachiosauro! Piterossauro de picolongo, piterarodonte! Bom, bom, bom! Tiqui, tiqui, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! É! O rei das cabeçadas, paqui, cefalossauro! Testa muito forte e crânio duro! Lá vem o paqui, o rei das cabeçadas! Eu sou o rei! Ha, 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 ha! O Mestre das Cabeçadas, Pachycefalossauro. O Rei das Cabeçadas, Pachycefalossauro, está treinando duro. Com meu crânio duro e minha testa forte, veja a minha cabeçada super poderosa. Uau! Ver essa chuva de pinhas é sempre tão lindo. Pachy, você está ficando ótimo em cabeçadas. É sério? Bom, eu sei que você gosta de chuva de pinha, então... Uau! Você é tão bom nisso! Oi, eu sou o Paco. Eu vim pra cá depois de fugir de uma erupção vulcânica. Olá, muito prazer. Eu sou a Pachy. E ele é o Mestre das Cabeçadas, o Pachy. Ele parece mesmo. Ah, não é nada demais. Eu posso tentar? Claro, claro. Vá em frente. Este lugar é ótimo pra treinar cabeçadas. Parece que o crânio dele é mais duro do que o meu. A super ultra cabeçada do Paco. Lá vou eu! O quê? O que foi isso? Uau, Paco! Você é incrível! Você é mais forte que o Paci! Eu queria impressioná-los, então usei toda a minha força. Acho que o Paci pegou leve antes, não é? Ah, é isso mesmo. Na verdade, eu usei toda a minha força. Ei, Paci! Nos mostre toda a sua força agora. Ah! Ah, sim! Claro! Se eu não for melhor do que o Paco, a Paci vai ficar decepcionada. O quê? Isso é tudo? Paci! Que decepção! Paco! Que tal nós dois competirmos? Ah, não tem necessidade disso. Por quê? Medo de perder? Você é mais medrozinho do que eu pensava. Você me chamou de medrozinho? Tá bom, vamos lá. Mas não diga que eu não te avisei. E então, a batalha começou. Se você quiser parar, é só falar. Do que você está falando? Vamos lá. Ei, meninos! Parem! Ah, nada disso! Vamos ver quem é mais forte! Cuidado! É perigoso! Paci! Ah, Paco! Você está bem? Ah, eu estou bem. Ah, você me salvou? É claro. Amigos são para isso. Ah, Paco! Ah, ei, pessoal. Podemos ser amigos? Mas nós já somos amigos, não é, Paci? É, Paco! Obrigado por me salvar. Vamos treinar cabeçadas todos os dias juntos. Combinado. E então, os três pequenos pachycefalossauros se tornaram grandes amigos. O mestre das cabeçadas, pachycefalossauro. Música 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 Sou o melhor predador tirandosauro-rex Com dentes e pernas fortes Nada escapa! O rei dos predadores, T-Rex O diário do T-Rex O predador O que eu vou comer hoje? T-Rex, um predador assustador Procura por uma presa Hã? Esse dinossauro é maior do que eu Tudo bem, porque sou o T-Rex Você será uma boa refeição O que? Você quer me devorar? Eu sou o Apatossauro O meu corpo é enorme e viajo em bando Você não pode me caçar Pensando bem Eu não quero ser pisoteado por essas patas enormes Ou ser atacado por essa longa cauda Então eu... Vou embora Eu vou caçar outra coisa Olha esse dinossauro de cabeça pequena Parece ser a refeição perfeita Ai, que susto Estou faminto e vou te devorar É mesmo? Vá em frente e tenta Minha cabeça Eu sou o Anquilosauro Gostou de ser atacado pela minha cauda? Você quer mais um? Ai, isso dói muito Não obrigado Por que é tão difícil encontrar algo para comer? Estou tão faminto Vou comer a primeira coisa que eu vir Oh, olha um dinossauro Desta vez, vou me aproximar devagarinho Esse não parece ser esperto Ele nem percebeu que eu estou aqui Oh, meus dentes Eles quebraram Achou que ia me devorar? A minha coraça é dura como aço Eu sou a Edmontonha Como eu saberia que a coraça era tão dura Ai, meus dentes Oh, o que tem de errado hoje? Por que nada está dando certo? Eu estou faminto Olha Que dinossauro fofinho Nham, nham Parece delicioso Ah, ah, não É o tiranossauro Corre Se eu conseguir entrar naquele buraco ali Ufa Estou salva Ei, você Saia já daí, sua medrosa Se eu sair Você vai me devorar Então por que eu sairia? Dinossauros pequenos como eu Não podem te vencer Por isso fugimos Tá bom Então eu espero você sair Eu vou devorar você antes do dia acabar Será que eu sou mesmo um predador? Pobre T-Rex Até quando você vai esperar? O rei dos dinossauros, Tiranossauro Rex. Herbívoro enorme, Apatossauro. Calda enclava, Anquilosauro. Corpo blindado, Edmontonia. Pequena e veloz, Y-Fodonte. Quem é o rei dos dinossauros? Eu, eu, Espinossauro. Eu, eu, Tiranossauro. Mandíbula gigante. Testa espinhosa. Espeta. Espinossauro vai. Rugir, rugir, rugir. O que que você falou? Dentes afiados. Mastiga. Mandíbula forte. Apeca. Tiranossauro vai. Rugir, rugir, rugir. Isso ainda não acabou. Espinossauro versus Tiranossauro Rex. Eu sou o Tiranossauro Rex, o melhor caçador do mundo. Meus dentes me deixam invencível. O que vamos comer hoje? Enquanto o T-Rex procurava comida, o Pteranodonte apareceu na frente dele. O melhor caçador? Mas ouvi o Espinossauro dizer que ele era o melhor caçador do mundo. O que? O Espinossauro? Sim. Eu vi com os meus próprios olhos. Ele é tão bom em caçar que tinha uma pilha de peixes desse tamanho. Eu duvido. Eu só acredito vendo. Sou eu, Espinossauro. Pegar uns peixes é mamão com açúcar. Um peixe. Dois peixes. Três peixes. Esse deve ser o dinossauro que o Pteranodonte estava falando. Ei, você. Você é o Espinossauro que é famoso por caçar? Eu ouvi falar de você. Sou. Quem se atreve a falar comigo? Eu sou o rei dos dinossauros. Rei dos dinossauros? Você acha mesmo que é o rei dos dinossauros? Só porque você pegou uns peixes? Eu que sou o rei dos dinossauros. O que? Certo. Vamos lutar para ver quem é o melhor. Quem pegar mais peixes é o verdadeiro rei dos dinossauros. Isso é moleza. Por que eu não pego nada? Vou tentar de novo. Socorro! Venha cá. Agora você entendeu? Eu sou o melhor rei dos dinossauros. Não. Isso não conta. Você está acostumado a caçar na água. Mas hoje foi a minha primeira vez pescando. Vamos lutar mais uma vez lá naquela floresta. Se você me vencer lá, eu aceito a derrota. Ainda assim você não me vencerá. Aquele que chegar primeiro naquela árvore grande vence. Tá bom? Isso não será difícil. Eu vou chegar primeiro. Você vai ver. Quando eu disser vai, nós dois correremos. Preparar? Vai! Como consegue correr tão rápido? Está vendo minhas pernas fortes? Isso não é nada para mim. Eu sou o vencedor. Ah, não mesmo. Eu fui o vencedor da batalha de pesca. O que me torna rei. O quê? Você é muito mais lento do que eu. Você se contorceu na água com seus braços curtos. Eu sou o vencedor. Ah, não. Eu sou o vencedor. Não, eu sou o rei. Não, não. Só eu. Certo. O vencedor será quem alcançar aquele dinossauro primeiro. O que você acha? Ah, é moleza. Vamos começar. Eu vou te pegar. Não mesmo. Vou pegar ele primeiro. Só então? Vocês acharam que poderiam me pegar? Pensem de novo. Ah, não. O que aconteceu? Só admita. Eu sou o rei dos dinossauros. Não. Sou eu. Ah, você é muito teimoso. Então, vamos lutar de novo. Você acha que eu sou medroso? Ah, eu sou o rei. Ah, vocês dois. Ah, nossa. Essa batalha pelo posto de rei dos dinossauros nunca vai acabar. Réptil Tirano, Tiranossauro Rex. Caçador de peixe, Espinossauro. Bico Comprido, Pteranodonte. Somos mamães, Maia Saura Maia! Sempre protegendo nossos bebês Nunca deixe eles sozinhos Segurança é a nossa prioridade Somos as melhores mamães O amor da mamãe Maia Saura É uma tarde quente e ensolarada As mamães Maia Sauras estão reunidas cuidando dos filhotes Ah, querido, eu devo ter adormecido Parece que você não dormiu ontem, mamãe Maia Ah, tem razão Eu estava ocupada cuidando do ovo Mamãe, estou com fome Deve estar mesmo Você comeu todas as folhas que eu peguei ontem? Mamãe, que tal eu ir buscar comida? Não, não! Você não sabe como é perigosa a floresta dos dinossauros? Verdade! É muito perigoso um bebê dinossauro ir lá sozinho Verdade! Então não vá à floresta sozinho É, nunca sozinho Mamãe Maia, eu cuido das crianças Você vai pra floresta Está bem, obrigada Bebê Maia, cuide do ovo até eu voltar, tá bom? Sim, mamãe! Ei, o seu bebê Maia está indo para a floresta Ah, o quê? Ah, não! Que desastre! Eu vou correr para alcançá-lo Bebê Maia, você fica aqui, tá bom? Tá bom, não se preocupe comigo Ai, que tédio! Ah, quando você vai nascer? Ah, ah, que divertido! Vai, rápido! Quebra logo essa casca! Ah, 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 não! Se eu perder o ovo, vou me dar mal! Eu preciso achá-lo rápido Maia criou coragem e entrou na floresta Eu estou bem, não estou com medo Mamãe! Mamãe? Maia, você está bem? E onde está o ovo? Ah, alguém roubou o ovo! Ah, 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 sim! Ah, não! O Maia acabou de mentir! Ah, querido! O que nós vamos fazer? Ah, ele tinha uma crista na cabeça? Ele tinha focinho curto e pés de gancho? Ah, eu... Deve ter sido um ovo raptor, ladrão de ovos! Bebê Maia, não se mexa! Vou pegar o ovo de volta! Não! É perigoso! Eu tenho que ir antes que algo aconteça! O que foi? O que aconteceu? Meu ovo! O seu ovo? Ele está aqui! É o seu, não é? Ah, é sim! Onde você o achou? Fui buscar o Mayu e de repente o seu ovo apareceu rolando! Eu sabia que era o seu ovo! O Maia disse que o ovo raptor levou o ovo para a floresta! O quê? O ovo raptor? Na verdade, o ovo saiu rolando para... É... Desculpe... Ah, enfim... O mais importante de tudo é que ninguém se machucou! Maia, por favor, não vá para a floresta sozinho de novo! E não minta! Desculpe, eu não vou mais fazer isso! Você é a coisa mais importante do mundo para mim, tá bom? Eu te amo demais! Que linda família Maia Saura! Eles não parecem felizes? Boa Mamãe Dinossauro Maia Saura! Eu vou rápido pelo ar Para a esquerda aqui, para a direita ali Sou o super rei do céu Peter Anodonte Peter Anodonte e o Tagarela Oi, eu sou o Peter Anodonte e caço peixes! Sempre voo pelo céu em busca de presas Eu abro as minhas asas assim E depois mergulho no mar para pegar peixes! Oi, Peter Anodonte, quando você vai parar de falar e começar a caçar? Lembre-se, caçar é se mexer Lá vem ela! De novo! Eu vou embora então! Até logo! O Peter Anodonte abriu suas asas e voou para o céu Ninguém ganha de mim no voo! Peter, você está bem? Cuidado! As nossas asas são finas Se elas rasgarem, não poderemos voar É, é, eu sei! Ah, como ela é chata! Aham! Achei a minha presa! Sucesso! Ah, tem mais uma! O Peter Anodonte pegou muitos peixes Mas alguém mais estava caçando à beira do mar Com grandes garras de gancho Eu sou o Baryonyx! Eu pego minhas presas com minhas garras afiadas Sou o rei de todos os predadores! Ahahahahaha! Ai! Minhas garras! O Peter Anodonte encheu a boca de peixes E sentou-se em uma árvore próxima A caçada do Piter Anodonte encheu a boca de peixes A caçada do Piter Anodonte encheu a boca de peixes Por que eu não estou pegando nada? Piter Anodonte encheu a boca de peixes Estou faminto Ah, mal posso esperar Ah, que som é esse? Será que o Piter vai me dar um peixinho? Ahahahahaha Oi, Piter Ah, oi, Baryonyx Como você caça tão bem? Sem dentes afiados ou garras? Por que tenho esse bico longo? Espera um pouco Todo mundo diz que você tem ótimas histórias Eu também quero ouvir Ah, você ouviu isso mesmo? Tá bom Eu vou contar uma história Você já viu dois tiranossauros brigando? Eu já Quando eles abrem suas bocas Elas ficam enormes Muito engraçado Ei, Piter A sua boca é muito grande também Ah, é Eu acho que é Vamos ver o quanto você consegue abri-la Uau, que grande Você consegue abrir mais? Uau É maior que a do T-Rex? Ah, Piter Obrigado pela refeição Estava uma delícia Você é um ótimo contador de histórias Ahahahahaha Parionix Ah, ah, esses peixes eram meus Pobre Piteranodonte Ainda faminto e sem peixes Pico longo Piteranodonte Garras de gancho Barionix Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube Tobi Tobi